Música Bem te vi cantou na tarde Avisou que vai chegar Bem te vi cantou na tarde Avisou que vai chegar Que um dia foi embora Parece que vai mudar Mas tu não vem Bem te vi quer me enganar Mas tu não vem Bem te vi quer me enganar Até preparei o mate Se acaso tu voltar Até preparei o mate Se acaso tu voltar Mas tu não vem Bem te vi quer me enganar Mas tu não vem Arrumei pra te esperar Mas tu não vem E te vi quer me enganar Já vem Já vem sem contar o tempo Tô sem tempo pra contar Tô sem tempo pra contar Mas tu não vem Bem te vi quer me enganar 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 Dá vontade Dá vontade de chorar Bem te vi quer me enganar Bem te vi quer me enganar Bem te vi quer me enganar Bem te vi quer me enganar